E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Então, galerinha, já é meia-noite e três, hoje é dia 10, sábado, eu vou gravar agora pra vocês, começar, mas eu vou falar com vocês mesmo amanhã no manhã, dia 11, no domingo, que eu vou passar o dia na casa da minha mãe, vai eu, meu irmão, meu marido, a mulher dele e minha prima, vai passar o dia na casa da minha mãe, eu vou filmar lá pra vocês, meu irmão tá aqui, eu tô na área, tá, e minha prima também tá ali, a mulher dele tá lavando a louça, meu marido tá dormindo, e isso, galerinha, não tenho que filmar nada agora, a gente tá pensando em assistir um filme comendo pipoca, mas se a gente for fazer, eu filmo pra vocês, mas se não for, só amanhã mesmo que eu vou filmar alguma coisa pra vocês, quem, minha banquela tá aqui, né mãe? Então é isso, amanhã eu falo mais com vocês, então, até amanhã, ou até daqui a pouco. Oi, meus amores, tudo bom? Bom dia, né, hein? Já é... 9h41 e... Você acordou agora? Tá, você tá... Tá aí, meu amor, Xelana, e... Para, amor. Latóia. Latotóia. Cadê o beijo, papai? Tá mostrando. Beijo. Um beijo de papai. Um beijinho de papai. Um beijinho, meu irmão. Um beijinho, outro beijinho. Um beijinho. E meu irmão tá se ajeitando com a mulher dele, e nós vai... Como eu falei... Falou aqui, meu irmão. Mas se ajeitou? E como eu falei, desde ontem, a gente vai pra casa da minha mãe, minha mãe tá vindo buscar a gente, pra gente passar lá o dia lá. Almoçar lá, e eu vou mostrar a tessera pra vocês. E meu amor tá aqui, como eu já disse. Falou. Tá gostando. Então é isso, galerinha. Eu passei só um... Um beijinho baixo mesmo. Não passei base, nada disso. E também quem vai é ele. Eu vou também com minha mamãe. Então até quando eu estiver lá, ou quando eu estiver indo pra lá, eu sou um pouco pra vocês. Gente, a gente já tá indo. Fala aí, mãe. Oi. Fala aí. Oi. Fala aí, Deus. Ele pensou que tá ranadinho. E a gente já tá indo. Né, Té? Pode vir, irmão. Pode vir, irmão. Vai matar o cachorro. Ele tá afim. Fala, amor. Oi. Chalho não, nunca quer aparecer. Pode chegar lá e filmar pra vocês. Tchau. A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho, não sei te esquecer. E depois acabou a ilusão que eu criei. Emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr. Já não sei quem me amou, o que será que eu falei. Dá pra ver nessa hora que o almoço se mede depois do prazer. O meu peito sempre o dançou pra... Vamos lá. Onde está na filha? Gente, a gente chegou já faz um tempinho. Eu tô cortando agora pra fazer um vinagreta e pra gente poder almoçar. A gente já chegou, era umas 12 horas, eu acho. A gente foi na feira, onde eu filmei bem pouquinho processo assim. A gente foi comprar, só boas, esses negócios. E agora eu tô cortando pra fazer um vinagreta e pra gente almoçar. Então, até daqui a pouco. E aí agora a gente vai almoçar. Tô botando comer. Olha o que o meu irmão tá comendo. Olha a bacia dele, né? E né, que ele ainda não botou o macarrão, não botou nada. Só o franjão e bichetinha de porco. Ah, modicinha. Vamos comer todo mundo na caçada dos outros, que nós é dessa. Sem falar em modicinha. Cadê a clatóia, a caçada pequenininha, hein? É debaixo da mesa. Nós vai comer todo mundo pra cá. Minha mãe tava fazendo comida ainda. Gente, agora ele tá aqui sem fazer nada. Eu dei uma pranchinha no meu cabelo. Porque ele tava... E ele tá aqui, né, amor? Fazer nada. A gente vai lá no meu avô, que eu vou ajeitar as coisas dele. Eu e minha mãe. E eu vou ali comprar agora um esmalte, que eu vou colar a unha postiça com minha mãe. Oi, meus amores, tudo bom? Gente, eu tô indo aqui na minha mãe. Só que... Eu acabei de pintar minha unha, ó. Eu botei a unha postiça e pintei de preto. Tô esperando secar pra poder tirar o borrado. Meu cabelo tá pranchado. Mas ele é lindo, tá? Eu pranchei. Essa aqui é de foto da do irmão. Do irmão. E eu acabei de borrar um, hein? Eu tô esperando secar pra poder pintar, né? Meu padrasto, meu irmão, meu marido. Minha cunhada, minha prima. Tô tudo ali assistindo o jogo do Brasil. Não, do Flamengo. Eu vou comer melancia aqui. Tô terminando pra ir remover. Meu cabelo tá dado prancha. Mas ela é linda depois que eu vou sair, talvez, amastar, né? E a mais tarde eu vou pra casa e eu mostro pra vocês. Tá bom? Então, um beijo. Tchau, galerinha. Tchau. Tchau. Até daqui a pouco. Oi 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 Oi, meus amores Eu não fui o meu Fui pra pracinha Chegar agora, que aqui na minha mãe Tem tipo um fosso na ladeira Que é uma vila, tá? Aqui tem tipo um fosso na ladeira, hein? Eu limpei meio que o barradinho da unha Só que ainda ficou um pouquinho Não é minha, tá? A gente é gostoso O meu almo trouxe água Parece assim Lógico não, vai buscar Minha mãe tá fazendo janta A gente vai jantar Quando for lá vai ser 8 horas Eu vai deixar azuis Que pena, minha gente Porque é demais aqui Vou botar aqui E aí, galerinha E minha mãe tá Minha mãe tá fazendo comida Nós foi pra onde? Foi, sei lá Matheus, nós foi pra onde? Pra praça Tem aquele negócio de velho, sabe? Como é o nome? Academiazinha? Academia pública Academia pública Então, gente Talvez quando chegar em casa Vai assistir um filme Comendo pipoca Porque antes a gente ia assistir E não assistiu Porém que a gente ia dormir cedo Porque minha mãe Minha mãe ia buscar a gente Hoje cedo Então é isso, tá bom? Oi, meninas Tudo bem? Tudo bem? Como eu falei A gente tá assistindo Agora um filme Mô Mô, fala aí Fala aí, vida Ele tá aqui Ele tá cansado Mas eu me assisti Minha irmã tá vindo Ô Meu irmão tá vindo Com minha cunhada A gente colocou o telhão aqui O colchão aqui Pra eles dormirem Eles vão forrar Gente, o que eu comprei Chegou, né? O único que eu ia ver Não, que tá com Corretivo Que eu Passei O flash, desculpa Tá com corretivo Que eu passei E eu comprei Que chegou Chegou de tarde Só que eu nem abri, né? Usei pra ir lá pra mãe Mas nem eu mostrei pra vocês Eu comprei essa Máscara da Avon É Turcolum Trecolum Sei lá Preta O segundo que eu mostro Parem, não mexa Olha o riso É rápido Ih, eu vou passar aqui Ih, ela assim Tô fazendo o que? Tô puxando Copeta Prova d'água Calma, tu fez relator Não foi? Ele tá lento Aí chegou meu irmão Tá todo mundo aqui De racista e comer pipoca Coloca Gente A gente tá aqui A gente vai apagar luz Toma aqui comer pipoca É o filme que a gente assiste agora É, como é o nome? Bela e a Fera Mas a gente vai mudar É só o tempo que baixa é outro filme Tá bom? Então meus amores Desculpa a zoada do ventilador É Eu só vim dizer que Eu ontem Quando eu tava falando com vocês Que eu amostei a parte do filme Eu não filmei mais Porque eu peguei no sono Na metade do filme Eu não assisti o filme todo Eu assisti a Bela e a Fera 2017 Aí Agora Já almocei Tô aqui deitada Já é 1h46 E meu marido Ele foi tomar um banho de piscina Minha prima, né? Então é isso Então vou encerrar esse blog Se vocês gostou Apertem em gostei Se inscrevam no meu canal Me ajuda a chegar 200 inscritos Tá bom? Um beijo